Ah, deixa eu ver aqui, cara. O que eu vou jogar, meus amores? Pra galera, fica a dica, beleza? Vai no canal, vai na aba de playlist e vai lá pra subir de elo. Só gameplay explicativa, meus amores. Só gameplay explicativa. Tem a série lá, subindo a conta lá do épico. Ao... vai ficar aí na cabeça da galera que quer assistir. A galera que assistiu vai saber. E tem muita dica boa pra subir de elo, mano. Jogo com herói Fmeta pra mostrar que dá pra subir com a Fmeta, mas a ideia é pôr em prática tudo que eu falei e não em se jogar com eles, tá? Lá também eu falo. Então vai lá dar uma olhada se você quer subir seu elo. Tem mais ricas legais pra vocês. Mano, tem badang, cara. Pôr, na moral, ó. Esse tem um bagulho maneiro do badang? É a skin, tá ligado? Que eu tenho. Eu não usei uma vez ainda. Pô, essa skin tá braba demais. Vamos de skin virar também. Essa é a sua hora, mas pensa que eu morro com o fogo. Levei o link no canal. Todo dia às 13 horas tem conteúdo. Tá bom? E na The Live, segunda a sexta, às 15 horas tem live. Mas é claro que nada impede que a gente faça o final de semana também. Então se inscreve aí pra não perder. E eu vou na top, né? Vou na top. Eu e o meu badangão. Deixa eu ver o donate. E aí, Xamlezes? Obrigado pelas paçoca. Eu tô melhor. Eu tava dodói, mas agora eu estou bem. Estou bem. SPV. SPV. Salve cremoso. Salve. Salve. Ó. É uma mistura de Goku com... Sábio dos... 10 mil caminhos, né, mano? Ó. 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 Tá olhando, hein, bicho? Não, vou admitir. Essa skin só é legal porque ela é épica, mano. Fale aí. Se todo mundo tivesse, não ia ser legal, não. Ó. Que era uma badang que tem um clear wave da hora, né? Ah, mano. Sai daqui, velho. Só porque eu sou o Goku com a mistura do Sábio dos 7 caminhos. 50 mil bolas. Você quer vir aqui, mano? Tá, galera. Esse jogo aqui eu só tenho uma bota que dá pra fazer. Ai, meu Deus. Toma cuidado que tem um... Tem um Thumb. É um Orano. Ou... O Franco ali, né? Beleza. É... Eu acho que o caçador é bom nele. Só porque eu vejo os men fazendo. Todo mundo faz. Então eu vou fazer. Sai quem a gente vai tretar, velho? Eu sou a main badangue, viado. Ai, mutuo. Tô vivo. Nossa. Nossa, eu devia demais, velho. Eu tankando, eu enchi lá tudo, velho. Main badangue, mano. Pô, pelo amor de Deus, cara. Deixa o buraco só pra mim, mutuo. Deixa mais ninguém pegar, não. Pra não ficar feio. Depois vamos falar que tá nerfado, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ô. Eu sou um absurdo de badangue, ó. Eu só não mostro pra ninguém porque eu não quero que ficam pedindo direto, tá ligado? É... Pô. Pelo amor de God, velho. É main badangue demais, cara. Ô, eu sou roubado. É badangue na minha mão é broken, né, velho? Que isso. Udu é main badangue. Deixa eu limpar isso aqui que eu quero pegar meu nível 4, mano. Udu, acho que ainda dá mais dano. Ai. Eu acho que ainda é intelecto. Ô, mano. Sai da minha lane aí, na moral. Qual que é o nome dela? Raissa! Raissa! Mete o pé, Raissa. Vai embora. Vou fazer caçadora, mano. Vai embora, Raissa. Opa. Aldo estroladinho. Normal, né? Normal. A lane fez de Aldo assim é isso aí, né? Vamos falar que é estrolado só pra dar mais empolgação, né, mutuo? Faz empolgação. Cadê? Cadê? Que tira foi esse? Vem cá. Deixa eu mostrar o que soco foi esse. Ai, mutou! Boa. Boa. Morreu também. O tio do Aldo foi jogado no lixo. Assim que eu gosto, mano. Assim que eu gosto. Mano, eu vou te dar um socão, mané. Vou te dar... Vou dar um socão. Sai daqui. Sai daqui, piranha. Não, não vem, não. Não vem, não. Ih, não pegou. Muton tá roubando. Muton tá roubando pro maluco. Não, sai daqui, velho. Sai daqui, mano. Muton roubou pra tu, caralho. Muton tá roubando, velho. Desviou ali. Ele não desviou. É a Muton que não pegou ali pra ele pra salvar ele, mano. Nossa, querendo ser um Aldo agora pra ultar na... Mid lane, be careful. Careful. Vai dar mel daí, hein. Já avisei. Caramba, meu ult nem tem cooldown, né? Oh, não sabia que era tão baixo assim, não. Achei que era menor. Quer dizer, que era maior, né? Falei errado. Falei errado, Muton! Muton não está pronto. Ok. Eu preciso da sua roda. Por favor, me ligue. Quando... Quando a sua roda está pronta. Ok, mano? Porque eu preciso da sua roda. Para... Kill... Esmeralda. Ela roubadona. Como é que se fala vulgo? Como é que se fala vulgo em inglês? Vulgo roubadona. Oh, eu quero fazer isso aqui, mano. Será que ela está falando red? Cadê ela, mano? Nossa, mano. Oh, Badang é roubado, cara. Olha o que eu ia ver isso aqui. Eu não sabia que era tanto, não. Oh, vai embora, mano. Na moral mesmo. Oh, não faça uma flash, não. Na moral. Não faça, não faça, não. Toma... 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 Toma Hadouk, mano. Mano, essa música está muito estranha, velho. Estou com medo de tomar copyright. Vou tirar. Estou com medo. Falei. Estou com medo de tomar copy. Eu quero tretar, mano. Não deu. Nossa, eu sou main demais, mano. Não, eu estou com flash, velho. Está nem ligado. É, muito dedo. Muito dedo. Estou fazendo o impossível aqui, mano. Está nem ligado. Que isso, Mouton? Ai, Mouton, cancelei. Mouton, me ajuda. Me ajuda, Mouton. Mouton! Oh, Mouton. A moral, velho. Fazendo o blow, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que time lixo. Eu estou base. Eu vou embora, mano. Parar de jogar esse jogo é para ontem. Eu vou para o Rindrift, mano. Que isso, cara. Estou aqui. Olha lá. Perdi minha lane para Mouton, mano. Não acredito, não. Barão da pisadinha. Aqui toma copy, né, mano. Estamos no YouTube, mano. Depois da caçadora, você faz bastão dourado o ruído. Depois termina com duas defesas. Ruído? Ruído, mano. Vai ficar muito dano, né. Acho que só a caçadora já está maneiro, só, pô. Prefiro tancar a Esmeralda e o resto do time. Tem três AP lá, mano. Não vou fazer full dano, não. Porque eu gosto de fazer o soldado mais defensivo, entendeu? Ela vai pular lá. Não está me vendo, não. Vou tentar pegar esse bagulho aqui, ó. Tá. Eu quero pegar isso aqui, ó. Esse shield é meio inútil pra gente, né Esmeralda rouba Na real ele atrapalha mais, né Nossa, não botei feco os carinha não Eu não queria ir não, só queria chegar perto pra dar a primeira Não sei se eu faço Bastão Dourado mesmo Ah, vou fazer, vai Só porque eu amo vocês Só porque eu amo meus inscritos Opa, peguei Que? Eu fui cancelado? Oh! E depois voltou? Se você apertar 2 de novo você tira o O coisa Se você apertar 2 de novo você tira o A parede Sai de perto do meu real Não fica perto do meu realzinho não, hein Safadinho Ai, você é safadinho, você Eu não sei, mano Porra, ó Bora, deixa de farm tudo pra mim, mano Sou um main badang aqui, cara, tá vendo? Ó, não empurra mim e não dá jungle não, ó Tem blue já? Não Eu ia pegar É bom que a golden staff vai ajudar na passiva, né? Eu vou ficar estudando toda hora, porque não tá ligado? Badang, ó Um, dois, aqui, ó Pau Não é no terceiro não, acho que é no quinto, eu acho É, no quinto tapa Tá vendo? No quinto tapa ela estuna Mas que a golden staff isso fica bem mais rápido, né? Bem, 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 bem mais rápido Bem mais rápido Muito mais rápido Bem mais rápido mesmo Vem cá, vem cá, vem cá Ai Ué, mano, tu tinha que mexer nos mínimos, mano A gente tá muito ignorante de ser mínimos, mano Vamos limpar isso aqui tudo Aí, ó, golden staff Aí os caras falou pra fazer o que mesmo? Ruído, né? Os caras falou pra fazer ruído, mano Caralho, eu tô muito agressivo, hein Ai, não pegou Então toma Ai, não dá pra correr atrás Putz, mano, eu quero muito, velho Quero muito meter um flash ali Vai, vai, vai Vai, 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 tô contigo Amor, moleque, tira a parede Amor, moleque Vamos dar a B junto Ah, eu tô morto, meu tom Ai Mas corrosão deve ser bom Mas isso que corrosão, sei lá Porque já que tá de caçadora Geralmente vai bater muito em tank também, tá ligado? Então o ruído acho que é mais interessante Ah, sei lá, mano Tem que jogar mais com o boneco mesmo Galera fica tildado que eu fico falando boneco, né, mano Caramba, cara, badangue tá um crime mesmo, hein Deixa eu jogar mais de badangue Quero jogar com a zodíaco também O zodíaco dele é bonita Faz isso aí, mano Faz o Lord Os caras estão muito longe, pô Olha, velho Rapaz, você vai ativa demais, velho Toda hora ele dá uma cacetada no maluco Pega Pega Ai Caramba, que socão, velho Falei, mano, que socão foi esse? Olha, galera, cara, três tapa Que isso, Monton Que isso, Monton Solador de esmeralda, mano Ai, tem torre Ai, eu não sabia, cara Ih, eu fiz o item errado, Monton Não era esse, não Eu ia fazer apoclipse depois Agora eu vou fazer apoclipse agora porque eu quero Porque eu já fiz esse mesmo Mas fica a curiosidade Ai, Monton Que curiosidade, Monton Dá pra dar dois flash enquanto tá indo na dois, mano? Vou descobrir agora Se der ruim, eu cumpri vocês Falei mesmo Falei, mano É verdade Se der ruim, eu cumpri vocês Vai, dá o dash Cancelei Volta, volta, vai Oh, roubou a minha coisa aí, velho Eu até ia tentar dar dois com flash Mas eu fiquei com medo de Ai, Monton Meu Deus, eu quase matei Caraca Eu quase matei Eu tava meia daça Eu quase matei a esmeralda, mano Caraca, mano Preciso testar mais vezes isso Eu literalmente quase deitei a esmeralda na porrada, mano Acabou Acabou, Monton Acabou 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 Sem matar Sem matar, sem matar Só matar no mínimo Caramba, galera Gostei mesmo, hein, mano Tá vendo? Por isso que eu gosto muito de comprar skin Tá ligado? Tudo bem que agora eu já não ganho mais nada da Monton Não ganho mais diamantes Porque eu saí de tudo Entendeu? Mas tipo assim Eu adorava comprar skin, mano Que tu vai testando os bagulho com cada skin E descobre uns bagulho muito louco, cara Bagulho muito assim Do nada, mano Só porque eu queria jogar com a skin do Badang E agora eu tô com vontade de jogar mais de Badang, mano Que isso, Monton Agora eu quero jogar com a Zodico Agora eu vou jogar com a Zodico